E aí Nossa que respalda desgrama Meu Deus nossa equipe Também odeio Tomar logo um bichinho Depois o bicho vai tomando Tirando as pernas Ah pega igreja ali ó Mira na igreja ali ó Nem tô vendo igreja ainda É o que eu tô vendo Opa cara aqui Opa cara aqui Matei ele Rapaz eu tava... Um aí matei outro, matei outro, matei outro É outro? Caracinha mesmo véi Falei caralhão E o matei o mais pobre Não ele tava pobre também Ele tava de mozinho Tá tudo pobre Esse aqui também tava Não esse aqui tava de doze Tava de doze? Na moral De doze Deixa eu dar uma geral aqui Porra chinês Na moral mano Eu tô pobre Mas você também é foda né? De doze? É o chinês O chinês? Cê acha que chinês é... Né? Tem uns chinês que são doidos Tem lutes pra caramba Mas tem uns que são... Né? Pobrinho Horrível Eu, eu fui jogando de escreve, jogando de escreve na moral né, eu matei um player né, no observatório que tava tirando no escreve, eu matei esse cara, tem um birutico aqui ó, pega esse birutico aqui ó, tropar no chão. Entendeu? Eu matei o cara do observatório num botzinho que tava lá no escreve player, matei, beleza. Nem eu lotei, tava de pistola, eu fui embora mano, na minha frente um outro escreve player, acho que era amigo dele. Só que tem um problema, ele não queria atirar em mim. Por quê? Eu comecei a rodear ele assim, comecei a falar, tá ligado, rodeando o rei, olhando. Ele também que ia rodeando, me falando, tá ligado, olhando. Aí eu virei as costas e ele foi embora, atirou em mim, voltei a bater. Esse cara é foda véi, perdoa não. Não, mas tá muito quieto mano. Eu não queria atirar em mim. É da hora eu fazer isso daí, olha lá. É da hora eu fazer isso daí quando, tipo assim, o cara tá rushando, tá ligado? Você tá quietinho no quarto, aí você começa a falar esses bagulho aí. Ele vai, o que que porra é essa que esse cara tá falando? Aí você entra, tá de saiga, não saiga não, de usar, dá uma só na cabeça, palma. Nossa. Não, munição, munição hippie pô, nos pés logo. É, nos pés. Mano, foi do lado, foi do lado forte, tira aí véi. Foi ali na antena mais ou menos. Foi mesmo. Eu acho que não, o ranqueado vem mais. Olha lá, ele tá subindo mesmo. Tira lá nos bichinhos da 12. Bora lá então. Eita. Opa. Aqui, aonde? O hotel? A missão de matar a patrulha que spawna aí com rádio. Vamos esperar os caras? Vamos esperar os caras matar? Vamos lá, vamos lá. Quantos que é? 16 mil? É assim então. Deixa eu me bizoiar. Tem que liberar, mano. Não, isso aqui é bom, véi. Fazer com... Tem que dar aquela liberada. É, se liberar em borrachida nem tá feito. Né. Ah, o cara que... É player essa porra? Mano, não é player? Que que porra é aquele aí? Esqueve aqui, na pedra aqui, escreve. Caralho, olha o tanto de escreve que tem ali, mano. Parece player os caras. Tá vendo? Ali embaixo? O bagulho da missão? Essa porra é play... É player bot, véi. É, play bot, velho. Mas eles são da missão, não é? É da missão, é da missão. Acho que ninguém vai fazer essa porra de cerveiro, não. Treze e conto só um. Quem que é treze e conto? Eita. Tem um em quem? Ih, já matei ele, já? Velho. Foi sem querer, velho. Acabou o evento. Acabou o evento. Acabou o evento. Matei um baiano. Oxe, o cara tá deitando e levantando, mano. O cara tá deitando e levantando. Matei outro retardando. Não escreve play, velho. Porra, os caras trollou pra caramba agora, hein. Quanto que é isso ali, meu Deus? Play? É, com roupa de play, mano. Manda falar pra tu que nasceram uns botes desses aí no hotel, tá vendo? Ahn. Nasceu mesmo? E tipo, eu cheguei perto deles, né? Nasceu. E tipo, eu cheguei perto deles. Eu disse que eu cheguei perto deles e eles nem atiraram, velho. Tava com dois de mãozinhos e uma de MP5. Pelo lado, tá vendo? Que estranho, velho. Primeira vez que eu vejo eles de play. Opa. Opa, é do outro lado lá, né? Consegue pegar daqui, ó, a visão. Acho que é assim mesmo. Acho que é lá no cachote ali. Ah lá, ó. É da represa aqui, velho da porra. É na represa. Acho que você matou o cara na hora errada, viu? É. Não, mas foi sem querer, velho. O cara tava rushando eu. Se não, eu tinha o bot lá, cara, pra pegar a bateria. Não, pega aquela porcaria, não. Bateria que não vale nada. Eu acho que eu vou rushar lá, velho. Saiu tacando essa porra dessa granada que eu tenho lá. Fora lá, né, preto, vamo. É, eu tô de beijo. Mano, é pra brincar com ele. Mano. Que barulho de inferno, viu? Cê dá pro outro lado, não quero nem risar, viu? Tem nada aqui, nada aqui, né? Então, parece que tá quieto, né? Tão baiano deitando aqui na pintura. Não, mas eu juro que sentiu que foi pra cá, ó. Tem pato na direita aí, 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 ó. Peraí. Matou? Boa. Batei. Vou dar uma olhada do outro lado aqui. E era ele que tava tirando aí Cara, é do Otávio de M61, sucoente O Otávio de M61, né? Quase do céu, sei que o Otávio de M61 Meu amigo, meu amigo Tá brabo, é? Tá, mano Não tem um X, eu disse de uma R O X na BOM é assim, ó Trai muito bom Tô aqui, é lá na ponte, parece É o cara aqui, mano, aqui em cima do burro Na frente dele É BOS? É BOS? Não sei, eu não vi Tá aqui na minha frente, eu vou ruxar, mano Eu tô com R Eu não tô com R não, mas eu tô de M110 Falou? Falou nada Falou agora Tá pra casa do caralho Falou em a X, 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 tá bem S, J, 16, aquela aqui na minha mão O X, X, J, tá aí? Ah, pega a mochila Eita, porra Cara, que cara ignorante da porra Tem mochila aí, velho? Pode pegar, cara, tá a mochila Pode pegar, mano O cara tá de X, J, velho O cara tá a mochila, então, velho Se tiver alguma coisa aí, eu te falo Tem kit cirurgia, kit normal Poxa, caralho Poxa, caralho Mano, o cara tá fuzasso, velho Tem uma mira aqui, velho Mira do quê? Sniper Acho que é a 6x 6x? Pera Deixa eu te dropa aqui pra tu ver Acho que é a 6x Dropa ela aí Caralho, suco pra porra, velho É, eu comi atentamente um suco Não, agora eu não sei se eu... Eu peguei isso aí, bota aí Bora Calma aí Só vou dropar isso Eu vou pegar esses dois pentes, mano Deve ser munição boa 60 Eita Digno, você corta Estão vendo se eu spawn ou não Ah, vambora, vambora Vambora, parece Vambora Manda a extração Deve ser do outro lado, né, meu spawn Nesse lado aqui Represa aqui, cara Tá aberto Ah, vambora, então Cuidado com um tiro de deserto, mano Não sei onde eu também já vier O cara pode estar aqui na represa já E eu tô sem capacete Ah, tô vindo pra pular Não é nada, vambora Abaixa aí, pô Pra quem vê o Pelando Sem colete Sem porra nenhuma Eu saí de colete 5 Mano, eu saí com colete 6, véi O cara tá vindo de MTV E MTV Só dei na cara dele Eu ouvi a careca dele Com ele toma Hum, hum